Vou procurar depois. O Júnior... O Júnior Lemos. Os dois MCs que faltam para o Big 4 USP, quem são? Mano, não vou falar aqui pra não... Não estragar. Mas vai sair hoje ainda no Insta da Leste, por isso que não vou falar. E vai ser amanhã, né? É, amanhã começa. Então, a gente vai revelar esses últimos dois aí pelo Insta da Leste. Tá faltando dois de qual time? Só do nosso. Já lançou o time do Ana Rosa também? O time do Ana Rosa já foi. Quem que é o time do Ana Rosa? Yongui, Barreto, Guri e Ravena. Ah, porra. Eu achei que o Guri ia jogar pra nós. Mano, queria. Não vou mentir, não. Mano, o Guri é muito bom de pontuar, mano. Tipo assim, ó. E vai dar trabalho. Foi assim, a gente também pensou, tipo, em equilibrar, tá ligado? Pelo ranking da aldeia, o Guri poderia, tipo, eu poderia... Sei lá, não é legal, né, mano? Mas eu poderia falar pro Balweb, aí, Balweb, eu queria o Guri no nosso time. E deixar o Guri... Escolhendo, no final das contas. Ia ficar a bomba pro Guri. Mas aí, tipo, eu pensei assim, bom, chama outra pessoa e... Vambora, o Balweb é fazer acontecer, mano. Eu tô nessa vibe aí. Eu quero ganhar muito, tá ligado? Mas, tipo... Só que o Aluado, ele tá farpando, mano. Ele já já vai... Vocês estão começando na maior amizadezinha. Eu já falei, esse bagulho vai... Mano, esse bagulho vai pipocar ainda, mano. De fato, o Aluado já pegou, já colou ontem, já gravou um story aí, ó. É prévia do... Mas isso é tudo contra, pô. O Young já postou e falou assim, pau no cu da Norte. Aí o Aluado postou, é isso mesmo, né? Vai ganhar dessas batalhas fracas aí, não sei o quê. Vamos conversar aqui, tipo assim, os caras jogaram a pior casa lá do Harry Potter pra nós, né? Você tá ligado? A lufa-lufa. É, eu não assisto. Se eu estiver falando merda, tipo, vamos dar um salto. Eu fiquei puta que eu não queria que fosse Corvinal. Eu sou Sonserina no Harry Potter. Então, Corvinal também não é muito pá, que é a Norte, tá ligado? Aí a Leste e a Ana Rosa ficaram com as maiores. Sonserina e Grifinória. Só que a lógica foi pela cor, porque, tipo, a Leste é na linha vermelha e, tipo, a Leste, toda a identidade da Leste é vermelha. Ou a Norte é azul, né? É. A Ana Rosa é verde, por causa da linha verde. A Aldeia tem laranja e amarelo. E a Aldeia tem laranja, né? E o Lufa-lufa é amarelo. Então, foi por isso que a nossa linha é diamante, não tem nada diamante, tá ligado? Então, os caras já começaram tretando pra escolher a casa. Hoje, você é louco, vocês vão ver altas imagens de Harry Potter. Os caras falaram assim, ó, tal caso é, tipo, não sei das quantas, os folgados. Aí falou que os Lufa-lufa eram os maconheiros, mano. Aí falei, ó, se pá combina. Então, combina, né, mano? Olha o logo da Aldeia. Aí eu vim e falei pros moleques que manjam de Harry Potter. E os caras falaram que, mano, os caras falaram isso só pra te enganar, mano. Porque você topou o Lufa-lufa não tem nada a ver com isso. Então, é que assim, a Grifinória é o pessoal que tem a coragem. Já começou a atiração aí dos caras aí. Os caras não jogam limpo, mano. Corvinal são os mais inteligentes. Minha resposta é igual a Lebron, mano. Vai ser lá na tabela, lá de pontuação. Ai. Grifinória é os que tem coragem. Corvinal é, tipo, os mais inteligentes. Lufa-lufa são os mais fofinhos. E Sonserina são os egóicos. É, é tipo isso. É isso. Caralho, nós é os fofinhos, mano. Moleque, corte. Relaxa. É, eu sou o Cafofo. Ixi, o Socafofo, Jão. É o Socafofo, é isso. Da hora. Tropa do Socafofo. O time sem maldade é mais foda, mano. E aí, você já quer falar um pouquinho sobre esse bagulho? Sobre a competição? É. Bora, mano. Tipo, a competição foi criada pelo Andrade, tá ligado? Qual é a intuição da parada, velho? A Leste, ela tá com as temporadas também um pouco mais longas do que a da Aldeia. Eu acho que é quatro meses, então vai acabar. Acabou, né? O Basque foi campeão. E toda vez que eles forem girar de temporada, eles querem fazer uma edição especial. E dessa vez ele pensou em fazer esse desafio entre as quatro batalhas. Surgiu assim. Um desafio entre Norte, Leste e Aldeia na Rosa. Que ia acontecer só lá na Batalha da Leste. Aí montou o grupo, conversa vai, conversa vem. A gente pensou em fazer um torneião, assim, tá ligado? Tipo, com mais rodadas e tal. E criou, né? O nome lá ficamos discutindo. Criou. O Andrade já veio inspirado no bagulho do Harry Potter, que é o torneio quadribruxo. Eu não conheço, mas ele falou que é um torneio que rola... Acho que é torneio tribruxo. É tribruxo, né? Só que é de quadribal. É, só que agora ele falou que é quadribruxo porque não está em quatro casas, tá ligado? Eu nem manjo. Não, mas no Harry Potter ainda é torneio tribruxo e são quatro casas. Ah, então tá bom. Eu não manjo nada. Nada. Daí, como é que foi a esquematização? Cada time, cada casa, né? Cada batalha tem que formar um time com quatro MCs. A gente colocou, assim, pra ter bastante mina no rolê, a gente colocou cada time pelo menos uma mina, mas livre, assim, tá ligado? Aí, tipo, a gente foi falando, tipo, primeira coisa, assim, Basque, vai jogar pra qual time? Norte ou Leste? Aí, pô, foi pra Leste, tá ligado? Aí o Magrão foi pra Norte. Aí o JP, que tá muito bem na aldeia, já ficou na aldeia. O Barreto já ficou na rosa. Porra, mas tá com o JP? É, o nosso time que tá anunciado até agora é JP e Lewinsky, tá ligado? Ainda tem mais dois MCs pra anunciar. Mas, e vai ser assim, vai ser esse time fixo nas quatro rodadas. Uma Leste, depois uma na rosa, depois uma Norte, finaliza na aldeia, tá ligado? Vai ser sorteado, tipo, confronto, é aldeia versus norte. E aí é modo desafio, tá ligado? Justo, os quatro. Aí, tipo, tirar para o ímpar, ou dependendo do nome que sair, se foi aldeia na frente ou norte na frente, ter dois papéis, quem desafia e quem é desafiado. E no final vai ter um ranking geral, assim, de MCs e um ranking de casas, tá ligado? A gente vai ter o MC campeão, que vai ganhar uma premiação em dinheiro, e a casa campeã, que vai ser um bagulho simbólico entre nós, assim, tá ligado? E, tipo, já teve ideias que se desdobraram já disso aí, mano. Já tem uma galera pensando em criar uma... Um, tipo, um Big Four, tipo, de acesso, tá ligado? Com outras batalhas, tá ligado? Fazer a mesma coisa em outras batalhas menores. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado!